No último dia 14, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, afirmou em entrevista que já é possível enxergarmos o fim da pandemia. Na última semana, o número de casos de covid-19 reportados semanalmente foi o mais baixo desde março de 2020. Nunca estivemos em melhor posição para pôr fim na pandemia. Não estamos lá ainda, mas o fim está à vista. É chegado o momento de acelerar os esforços para garantir que cruzamos a linha, colhendo os frutos do nosso trabalho duro. Somente a OMS define quando será o fim do estado de pandemia. Contudo, as secretarias de saúde podem definir as regras para as cidades lidarem com o vírus. Devido à diminuição dos números de casos e mortes, a reportagem do Jornal da Onda foi até a Secretaria de Saúde de Piuí conversar com Rosilene Machado Melo, coordenadora da Vigilância em Saúde, sobre quais as recomendações atuais para a população. Nessas últimas semanas, os nossos casos realmente diminuíram, mas a gente continua com o decreto, nós ainda não alterou ele. O que a gente tem solicitado é que mantenha a higienização, usando as máscaras nos locais de saúde, usando principalmente o álcool, e solicitando à população a vacinação. Nós podemos perceber que nosso índice de vacinação continua baixo, se comparando a primeira e a segunda dose, a nossa terceira dose, o índice continua baixo pelo nosso vacinômetro. Agosto de 2021 foi o mês que registrou o menor número de mortes por Covid, no ano passado, 24 mil. Na comparação, agosto deste ano, foram registradas cerca de um quinto desse número, 5.400 mortes. A diminuição das mortes e casos graves é associada à vacinação. No Brasil, a distribuição de vacinas começou em janeiro de 2021. Em agosto de 2022, 80% dos brasileiros já estão com o ciclo completo de vacinas, Mas, em Piuí, esse número é bem mais baixo. Cerca de 58% da população adulta. Por isso, Rosilene nos contou quais são as possibilidades de imunização para quem está atrasado em suas doses de vacina em Piuí. Já foi disponibilizado a quarta dose para as pessoas acima de 40 anos. A gente continua com os atendimentos noturnos. Nós não paramos de atender o pessoal. Os PSFs, nós temos duas unidades que funcionam à noite, de 17 às 21 horas, mas os atendimentos à noite não estão exclusivos só para a Covid, não. Está extenso para as outras patologias também. Durante a semana, a nossa sala de vacinação funciona de 7 a 7, e nós estamos com três equipes fazendo uma vacinação casa a casa, de 7, das 19 horas às 21 horas. E, no sábado, nós estamos ficando com a sala de vacina aberta de 7 ao meio-dia, e, aos domingos, nós estamos indo para a feira livre de 7 ao meio-dia. Com certeza, foi graças à população ter a consciência da vacinação que nós diminuímos bastante esses casos de Covid aqui em Piuí. Rosilene esclareceu quais as faixas etárias da população para cada dose da vacina e reforçou que os cuidados não podem parar. A terceira dose é para adolescentes acima de 12 anos, e a quarta dose está somente, que foi disponibilizada ainda pelo Ministério da Saúde aqui para Minas Gerais, no caso Piuí, acima de 40 anos. O que a gente orienta é que o pessoal continue se prevenindo, porque, mesmo que os casos abaixaram, a pandemia não acabou. Então, o que a gente orienta é manter, sim, essa prevenção. Então, vamos lá.